E clima bacana também foi no sábado passado, na Talismã 21, Pisa Menos, a maior festa fantasia do norte do Brasil, com a cobertura completa e exclusiva pela TV Meridional Band. Esse é um assunto pra minha querida Vivi Chaú, que foi fantasiada de quê? Saberemos agora a reportagem aqui no nosso telão no Band Cidade, Pisa Menos, Hollywood Fantasy. O tapete vermelho já está estendido e é claro que a TV Meridional Band não poderia ficar de fora dessa. Eu estou na Talismã 21, Pisa Menos Fantasy, pra mostrar pra você quais as celebridades que vão passar por aqui. E as celebridades não param de chegar aqui nessa Pisa Menos, viu gente? Agora a DJ Vini vem vindo de volta, porque já visitou a nossa cidade, mas na Pisa Menos é estreia. Estreia? Já toco aqui em Porto Velho, eu acho que a primeira vez foi em 2016, foram vários anos seguidos, até a pandemia, né? Então já tem um tempinho aí, deu pra nutrir uma saudade boa agora, pra voltar com tudo dessa vez. Teve Lollapalooza, deu um showzaço e a galera de Porto Velho vai poder curtir um pouquinho desse set também? Desde lá já deu pra desenvolver muito mais do que foi a apresentação lá, então pode esperar o que a galera já viu lá e muito mais novidades, coisas que estão por vir ainda, coisas secretas. DJ Vini, bom show pra você, muito obrigada pela presença. Valeu, uma honra estar aqui de volta, vamos pra cima. Falando em celebridade, eu estou com a Rose Coen, talvez você não conheça esse nome, mas Rihanna, com certeza. Meu Deus, que prazer te receber aqui na Pisa Menos e no Norte, é a primeira vez aqui no Norte do Brasil? Sim, é a primeira vez, estou muito feliz de estar aqui. O público parece incrível, é uma honra poder conhecer esse lugar e estou aqui com vocês hoje. Muita performance, o que você preparou um pouquinho pro público que está te esperando lá fora? A casa está lotada, acho que sold out, todo mundo muito feliz e querendo muito ver esse show. Esse show, ele é um dos últimos shows que a Rihanna fez, então ele está recheado de grandes sucessos, mais novos, mais antigos. Preparou tudo com muito carinho pra trazer essa nostalgia que a gente sente da Rihanna, né? Coisa boa. Rihanna, manda um beijo lá pra nossa audiência do Band Cidade, pode ir o sonorado que deve estar babando lá no estúdio com essa beleza toda. Um beijo, uma cidade, vocês são incríveis, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês em Rondônia. Beijo enorme! Quem eu vejo, quem eu vejo? Penélope Jean, uma das grandes artistas que já já vai pisar nos palcos. Penélope ou Lady Gaga. Maravilhosa! Já foi por grandes palcos, Rock in Rio, Vegas, muitos outros países e vai estrear showzão aqui pra galera da Pisa Menos, é isso mesmo? Exatamente, isso aqui é o meu novo show, inspirado na nova turnê da Lady Gaga, né? Que é a Cromarica Ball e escolhi aqui a Pisa Menos, Porto Velho, pra estrear esse meu novo show, então vai ser babado. Dá um alô também pra galera que não conseguiu vir pra prestigiar esse super show. Pô, tá perdendo, né? Vem na próxima, tá jóia, não perde nunca a Pisa Menos, ó, a gente pisa mais, na verdade. Minha gente, tem de tudo na Pisa Menos, inclusive ela que não poderia faltar. Chapeuzinho Vermelho, você por aqui. E aí, tô aqui, cadê o Lobo Mau? Menina, deve tá por aí, você já deu um giro, como que tá essa festa? Tá maravilhosa, a festa tá incrível, gente, tá bombando. A Rihanna tá aqui. E outra, e Lady Gaga também. Lady Gaga, Bruno Martini, gente. Tá babado, então boa festa, boa diversão, Alan, muito bom te ver aqui. Ai, obrigada, gente, beijo. E eu vou ficando por aqui, enrole hoje, mais uma edição dessa festa linda, Pisa Menos, e a primeira avança. Se você não veio, fica tranquilo, outubro tem mais uma edição da Pisa Menos pra você. Valeu! Menos Pisa 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 Men Tudo isso preparada com quem, Vi? Madame Chique que me vestiu, Edson Nonato, por isso que eu estava com esse vestido belíssimo, todo na pedraria, amores. E cabelo e maquiagem, é claro que foi lá na Alquimia e Spar Urbanas, meninas são em línguas. E festa sensacional, hein? Foi muito boa, Dils. Beijo especial pra quem? Qual é o pessoal lá da? Madame Chique, que fica lá na Carlos Gomes, é uma loja de aluguel de vestidos. Olha, a Madame Chique arrebenta, porque até vi, teve jeito, vocês viram lá, cara? Você viu, gente. Tô brincando. Gente, olha, parabéns, meu querido Ralf e Kelvin, que festa sensacional. Mais um evento com assinatura da TV Band, que foi sucesso. Vi, boa tarde. Boa tarde, Edson Nonato, até amanhã. Valeu, gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tchau. Aqui, Netão. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.